Um olhar transformador no que diz respeito ao ensino. Algumas escolas utilizam estruturas alternativas, como por exemplo, a Escola Maria Peregrina no interior de São Paulo, onde o aprendizado vai muito além da lousa e do caderno. Todos os conteúdos curriculares, convencionais, tradicionais, que nós temos que obedecer, e os alunos precisam ser desenvolvidos, que vêm do estado de São Paulo, eles são inseridos dentro de duas práticas que nos ajudam a respeitar essa singularidade, a partir dela potencializar as aprendizagens, que são as inteligências múltiplas de Gardner e pedagogia de projetos. São propostas teóricas que se tornou prática aqui na Escola Maria Peregrina, que faz com que o aluno traga para a escola aquilo que é real da vida dele, aquilo que é de maior interesse dele. Os estudantes não ficam em sala de aula e não há divisão de séries. Um sistema voltado para uma geração que já não se encaixa mais nos sistemas desenvolvidos em séculos passados. De 300 anos para cá tudo mudou. A medicina mudou, a moda, o vestuário mudou, tudo mudou. E por que não a educação não muda? Então, aquilo que tinha que ser mudado primeiro, mudado no sentido assim, aquilo que tinha que responder à realidade de uma determinada época, não respondeu nas suas estruturas, que é a educação. Então, hoje, não é que o Brasil está preparado. Na verdade, o jovem de hoje, o jovem do século XX, do século passado e do XXI, ele exige essa mudança de estrutura pedagógica, mudança de estrutura de ensino. Professor e aluno trabalham juntos, tornando a aprendizagem bem mais interessante. Nós acreditamos que o respeito, ele vem através do diálogo. Na questão do respeito da opinião do outro, na participação do outro, na questão da escolha. Isso é trabalhado desde a educação infantil. Então, nós temos momentos formais e informais para isso, para poder escutar o aluno, que é o tempo todo. Temos o momento de assembleia, que são decisões de resoluções de problemas que nós temos aqui na escola, de dar a opinião daquilo que eles querem. Então, a gente parte do princípio do diálogo. Eles se sentem acolhidos, eles se sentem valorizados. É onde que disciplina melhora, vontade de aprender melhora. A gente não tem evasão escolar. Os alunos querem estudar porque eles constroem junto conosco as aprendizagens. Esta escola, fundada há 16 anos, é a primeira instituição católica do Brasil e uma das poucas do mundo com um perfil inovador. A metodologia de ensino foi inspirada no Conselho Vaticano II e baseada na nova catequese. O Conselho Vaticano II tem um documento de educação muito curto, mas suficiente para revolucionar, no sentido assim, para nos inspirar um novo tipo de educação, sobretudo educação católica. Está aí, então, depois do Conselho veio a catequese renovada, embora estava sendo preparada antes, e nós pegamos toda essa estrutura pedagógica da catequese renovada e colocamos dentro de uma metodologia de ensino e que deu certo, está dando certo. A escola é em tempo integral. O jeito inovador de ensinar os alunos rendeu premiação internacional e, apesar de ser uma instituição particular, não cobra mensalidade. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.